Filipe, bate bem, não é? Eu não sinto. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Aquela cantora lava em pó, velho. Se ele tiver os campeões não é um grande. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Sai aqui? Vem aqui agora. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Que? Que? Je, 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 je. . 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma